Tá aí então pra você a bola subiu, quarto período, basquetebol, primeiro, dois pontos aí, começando com o ponto do time do Liga, Ítalo, olha lá o Swag, vai descendo, mais uma penetração, foi desarmada ali pelo jogador Gustavo, vai descendo em velocidade o Liga, mais um desarme ali agora com o Félix, vai pro arremesso, a bola passou longe ali do ar, brigando pela bola embaixo da tabela ali o Pedro, dos três pontos pra, bora direto, mais um receio, essa vez o airball foi do Félix, a gente tem um grupo do WhatsApp, é essa bola que não bate no ar, no nosso grupo do WhatsApp, quem dá um arremesso desse, passa 24 horas sendo zoado no grupo, coitado do nosso amigo Félix, olha lá o Liga, Começo do quarto período pra você, basquetebol adulto, masculino, campeonato permanente 2015, sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas, tá aí o Pedro, atenção, Zé Neto fez o giro na bandeja, a bola não caiu, mas recebeu uma falta. É uma pena essa bola não ter caído, é característica dele jogando bem pertinho da tabela, usando o corpo, corpo que ele tem de sobra aí, ninguém consegue segurar esse rapaz. O giro ali do Zé Neto, embaixo do aro ali, embaixo da tabela, agora tem direito a dois ou três arremessas. Dois lances livres. Dois lances livres, tá aí o Zé Neto. Tá lá concentrado lá o jogador do Swag. A bola, mais uma vez, não caiu. Na verdade, ele tentou quebrar a tabela. Foi lá em cima, né? Vamos agora, expectativa aí com relação a mais uma arremessa, arremessou, agora caiu. Tá aí a diferença subindo, 37, 27 para a equipe do Swag. Olha a liga, Gustavo, embaixo da tabela, tentou ali o arremesso, a bola não caiu. Vai descendo aí o Swag, Pedro. Joguinha, se basquetebol adulto, masculino. A bola voltou para o Pedro. Tentativa ali de conexão ali com o Zé Neto. A bola terminou sendo desviada ali pela linha de fundo. E o time da liga entrando agora, voltando aí com o Jefferson. Joab tocou aí no Félix. Olha lá o Zé Neto, atenção, vai subir. Grande jogada assim do Zé Neto. Linda, sexta ali do Zé Neto, fazendo dois pontos aí para o Swag. Conferindo para você, 39, 27. Quarto período, basquetebol adulto, masculino, TV Assembleia. Essa troca de bola é interessante, tem que ter mais velocidade, hein? Ítalo, Leonel, atenção, Jefferson no bico ali do aro. A bola saiu, houve o toque. Liga a bola, né? Por ser um time recém-formado, às vezes falta confiança na hora de finalizar a jogada. Aconteceu agora com o Jefferson. Um pouquinho mais de força, ele teria feito essa sexta. Mais uma movimentação aí do Liga, tá aí o Jefferson. Tentativa ali, novamente, ali seria para o Felipe. Zé Gomes, acredito que esse deve ser o décimo passe errado do Gustavo, só nesse jogo. Ele está errando bastante para julgar o time. Olha lá a ligação direta aí com o Zé Neto. Arreveçou e não caiu. Recuperação do Liga, contra-ataque. Ítalo. E aí recebeu a falta, a arbitragem marcou a falta que favorece a equipe do Liga. Isso, falta do João. É o quarto período para você, campeonato polêmico de basquetebol adulto masculino. Estamos no ginásio Rui Lima. Substituição agora no time da Liga, vai entrando o Rodrigo. E também no time do Swag, vai entrando o Breno. Breno e... E o Yesson também está entrado. Então, são duas modificações do time do Swag. Leão, Leão. Mais uma falta marcou a arbitragem que favorece ali o Liga. 39 a 27, placar. Que favorece a equipe do Swag. Swag 37, Liga 27. E agora quem está como armador central é o Ítalo, né? Olha a bola passada ali no meio. Tentativa ali do Leonel, a bola ficou presa. Isso, bola presa entre o Yesson e o Rodrigo. A posse bola vai ficar com o time da Liga. E aí... Mais uma paradinha a tempo solicitado pelo Alain, né? É, o Alain vai conversar com o time. Faltam 7 minutos para acabar o jogo. Ele tem que dar um jeito nessa rapaziada, senão vai acabar perdendo a partida. O Alain tem a sua característica. Ele já culpou o Sol, agora ele resolveu culpar o time e chamou o povo para conversar. É verdade. Nós estamos com 39 a 27. Olha aí a movimentação de bola com o time do Liga. Quarto período. Faltando 7 minutinhos. E aí, Frank? Estourou o tempo aí o time da Liga. Eles começaram a mexer a bola e esqueceram que tinham que arremessar, né? O princípio. E é porque o time do Liga está perdendo, né? Olha a descida ali do Swag. Atenção, marcação. A bola foi tocada aqui com o Félix. Penetrou debaixo ali do ar. Não está valendo nada, né? Acabou andando o Breno, mas foi uma grande assistência. Pena que acabou o Breno aí se atrapalhando na hora de receber a bola. Uma pena. Mais uma descida aí. Você confere do time do Liga. Leonel. Está aí o armador da equipe do Liga. Vai levando todo mundo. Atenção, arremessou ali. Estava dentro ali do garrafão. Mas aí é mais um toque, mais um ali de fundo. Isso. Mais um fundo. Bola. Está lá o Rodrigo. Olha a bola tocada lá para o Jefferson. A bola foi passada ali para o Jefferson. Uma boa situação. Agora o Ítalo. Félix. Sai rápido aí o time do Swang com o Breno. Pedro. Olha o Pedro. novamente a posse de bola da equipe do Swang. Falta. Falta do Rodrigo. Terminou. Prendeu a bola ali o camisa 15. e praticamente chamou a pauta, né? O Yeltsin foi esperto. Ele percebeu que o Breno está um pouquinho acima do peso. E foi de encontro a barriga do Rodrigo e sofreu uma barrigada. É verdade. Olha aí mais uma modificação. Está entrando aí o Fábio. Vai voltando o João Henrique e saindo o Joab. João Henrique, camisa 12, né? Esse é o Félix. Ainda o time do Swag, posse de bola. Atenção, debaixo da tabela ali o Félix fez. Agora sim, a assistência que o Félix tentou naquela vez para o Breno deu certo agora com o João Henrique, passando para o Félix, que não andou. E fez a festa. 41 a 27, quarto período. Leonel. Arremessou direto ali dos três pontos. A bola não caiu. Recuperação de bola do Swag. Gastando tempo ali, vencendo bem. Está aí o João vencendo bem o Swag. Tentativa ali de infiltração que não deu certo. Recuperação de bola aí da liga com o Ítalo. Olha aí, na lateral o Leonel no Ítalo. Leonel dos três pontos. A bola bateu no ar. A recuperação do time do Swag ali com o Félix. João. Breno. Olha a roubada de bola linda, linda. Está lá o Ítalo. Atenção, foi de bandeja, mas não caiu. Recuperação. Ítalo novamente. Falta do Breno. Falta do Breno. Falta do Breno ali do arremesso e recebeu a falta, né? Falta do Breno. Breno virou as costas para o lance. Ele teve duas chances de fazer, de conferir o ponto. Terminou. Terminou, não conseguiu, mas ainda teve a falta, né? É, conseguiu a falta, vai para o lance livre. Olha lá a expectativa aí. O time do Liga tem 27, Swag 41. Grande diferença, faltando quatro minutos. Olha o arremesso direto. Dois pontos aí. Um ponto aí para a Liga. Tem mais um arremesso aí. O time do Liga está perdendo até aqui. 41 a 28. Ítalo. Olha lá, botou lá dentro. Mais um pontinho aí para o Liga. Olha a bobeira lá, João. Félix. Olha o Félix, atenção. Vai penetrar na bandeja. A bola terminou. Uma correria agora, né? Boa jogada do Breno. Boa jogada do Breno. Segundo, dá o microfone. Deixa o microfone aí, vem. Você confere os melhores momentos basquetebol adulto, masculino. TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Ítalo. Estamos chegando no finalzinho do jogo, faltando três minutos. Estamos no quarto período de até agora. Swag 43, Liga 28. Campeonato Peuense, adulto, masculino. A sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Olha o time do Swag ali, arrumando a casa ali, João. Tentativa ali para ninguém, recuperação aí com o Leonel. Vai lá o Leonel. Foi um belo passe. Só que o jogador Felipe não entendeu, hein? Não entendeu o passe do Leonel. Um passe por trás. Olha lá, um minuto final. Do Peuense de basquetebol, Swag e a equipe do Liga. Tivemos ali a penetração do jogador. Fé que serve de trás, já marcou. Marcou uma falta, hein? Uma falta que favorece a equipe do Liga. Camisa número 15 da equipe do Swag. Estamos chegando ao finalzinho do quarto período. Tentativa ali para o Fábio, saiu ali com o bola e tudo. 43, 28, 43, 28, quarto período. Finalzinho ali com o tentativo ali do arremesso ali com o Ítalo, nesse finalzinho de quarto período. Bola de graça novamente para o Ítalo. Sai batendo bola ali o Ítalo. Atenção, foi lá em cima e fez mais dois aí para o time do Liga. 43, 30, é o placar. Mais uma tentativa ali de jogada, recebeu a falta. Falta que favorece aí o Swag. Time do Swag vencendo até aqui, 43, é 30. E agora temos um pedido de tempo. Então, 44, Swag, 30. Liga. E a arbitragem marcou mais uma. Falta marcou um retorno. É, o Mário Lúcio voltou meia quadra. Com isso, ele cometeu uma violação. A bola agora passa para o time da Liga. Beleza, está aí então a participação que o nosso amigo Renato Montanha esteve na última rodada com a equipe da TV Assembleia. E hoje está novamente aqui, participando aqui dos melhores momentos do basquetebol paulense. Frank, finalzinho, finalzinho, né Frank? Finalzinho de jogo, é aquela correria, mas o time do Swag que está conseguindo controlar, parece que vai vencer a partida. Olha lá, descida lá no garrafão, lá com o Félix. É falta que favorece a equipe do Swag. E o jogador Félix estava bem no jogo. Estava bem, ele está bem. Apesar daquele airball que a gente vai zoar ele a noite toda, mas ele conseguiu fazer bons pontos. Está bem o jogador. Beleza. Tem direito aí a uma remessa o jogador Félix da equipe do Swag. 44 a 30. São dois arremessos. Corre, gente. Está aí o primeiro. O primeiro deu o pico, bateu ali no aro. Expectativa com relação ao segundo arremesso. Está lá o Félix, atenção, botou para dentro e a bola caiu. Agora sim, 45 a 30 para o Swag. Olha lá o Ítalo. Atenção, foi lá para o arremesso o Félix. A bola não caiu, bateu no aro. Recuperação do Liga com o Leonel. Ítalo. Novamente, Leonel. Atenção dos três pontos. A bola também não caiu, bateu no aro. Ligação rápida aqui para o Félix. Recebemos a roubada de bola do Ítalo. Olha lá o Ítalo. Atenção, Fábio tentou o arremesso. Foi falta, hein? Foi deslocado o Fábio, hein? Isso. O Fábio vai para o lance livre. Vamos ver se consegue converter aí mais alguns pontinhos para o time da Liga. Conferindo para você, 45 a 30. Eu acho que está difícil a recuperação. Faltam 59 segundos. 45, Swag, 30, Liga. Na verdade, o jogo já está decidido. Vitória do Swag. Não tem mais tempo para o time da Liga. E o jogador conseguiu pontuar muito bem o Leonel. Infelizmente, hoje, não conseguiu acertar a mão. Sobrecarregando o Ítalo. O Pelucho também não teve tão bem quanto no sábado passado. Resultado que o time acabou perdendo o jogo. Está perdendo. E a tendência é essa. Faltando 36 segundos. Quarto período. Ginásio Rui Lima para você. Viloso, momento de Swag e Liga. E o Renato continua aqui com a gente também. O Renato, vamos acompanhar então ali o arremesso. A bola foi mais uma vez arremessada, bateu no aro, não caiu. Parece que falta muita concentração na hora dos arremessos. Recuperação de bola aí do Swag. É mais uma vez arremessada, você confere 45 a 30. Vai lá para baixo da navela e camisa. Breno fazendo 47. 47 a 30. Dá no finalzinho para você, está lá o Felipe, atenção, subiu e a bola caiu. Diminuindo a diferença aí, 47 a 32. 47 Swag, 32 Liga. E agora parece que o jogo está sem muita tática. Parece que cada jogador está querendo resolver a sua maneira. Bate o nervosismo. Bate o nervosismo, né? E acaba fazendo com que o jogo fique mais duro dos dois lados. Mas o que a gente pode estar vendo é a evolução do time do Swag durante a competição. E esse time promete. Bem, Frank. Estamos aqui com o Renato Montanha. O Renato tem um time, né, Frank? O Renato joga no time Parnaíba. É um dos grandes jogadores do basquete piauiense. Está prometendo média de 40 pontos na segunda fase. E eu vou estar lá para marcar o Renato. Olha lá a bola caindo. Mais um pontinho ali do Ítalo para o Liga. Grande jogo. O Ítalo destaque mais uma vez do time da Liga. Hoje, infelizmente, não foi muito ajudado pelos seus companheiros. Mas mantém a sua média de pontos sendo o sextinho da partida. E fez mais um ali o Ítalo agora conferindo 47-34. E nesse final de jogo, vamos aqui com os melhores da partida. Então você acha que o Ítalo foi um dos melhores do jogo, Frank? Isso. O destaque no time da Liga é o Ítalo. Mais dois pontos ali para o Swag, ali com o Zeneto. Conferido 49-34 para o time do Swag. E agora o Liga é desconto ali com o Jefferson. Na verdade, com o Gullit. E está aí, final de jogo aqui no Rui Lima. Conferindo para você o placado, a rodada do basquetebol adulto masculino. 49-36. 49 Swag. 36 para a equipe do Liga. E agora, nós vamos aos nossos dois comentaristas, aproveitando para nós fazermos aqui um balanço com relação a este jogo. Parabéns para as duas equipes, parabéns para o Alan, o excelente treinador. O time do Swag tem uma dificuldade justamente porque eles não têm uma pessoa fora para treinar o time, para dar as coordenadas na hora que precisa. Mas eles têm a sua tática de jogo, aquela correria, a força de vontade, vigor físico. E a mão certeira do Pedro hoje, que ajudou bastante. Uma grande partida para você que está em casa aí. A audiência forte da transmissão da TV Assembleia, pode ter certeza, Zé Gomes. Ok, então Frank, vamos aqui a opinião do Renato com relação ao jogo. Vitória do Swag pelo placar de 49 a 36, Renato. Zé Gomes, eu quero dar os parabéns para a equipe do Swag. É uma equipe nova que vem evoluindo muito durante a competição. E eu aposto neles para uma grande evolução durante o campeonato. Foi um resultado que, até certo ponto, estava dentro de um determinado prognóstico com relação a este jogo? São dois times jovens. Dentro de quadra pode acontecer tudo. Swag soube aproveitar as melhores oportunidades. Tem um grande atleta, o português Pedro. E saíram à frente nessa partida. Ok, então. Vamos conversar também com o presidente da federação. O presidente da federação Peões de Basquetebol está aqui do meu lado, o Edmar, fazendo um grande trabalho. O campeonato Peões de Basquetebol adulto com seis equipes, Franco, seis equipes, mais um time de Parnaíba. Estamos na fase de classificação, quando teremos três equipes classificadas. Para somar com a equipe de Parnaíba, teremos então um quadrangular. É um campeonato que está dentro das projeções da federação, Edmar? Sim, Zé Gomes. O campeonato vem sendo bem disputado. E a gente, desde que assumiu, a gente teve essa nova reformulação de estar convidando equipes de todo o estado. Porque, para não se tornar apenas um campeonato metropolitano, a gente está... Inclusive, o Edmar também, Parnaíba, que foi campeão do Sub-15. Graças a Deus, a gente está tendo essa boa aceitação. Tanto aqui na cidade, na Teresina capital, como no interior. Você gostou do jogo ou estava dentro das possibilidades de vocês? Não, estava dentro das possibilidades. A Liga é um time muito parecido com o nosso. É sempre muito... Um resultado muito justo. Só que foi um jogo difícil e o resultado é um pouco enganador. A gente passou por momentos um bocado difíceis que a nossa turma não teve cabeça para ampliar a vantagem. A gente conseguiu manter o resultado nos 15 pontos no último período. Mas foi porque a Liga também falhou muito e a gente tem essa consciência. Bem, Alain, o time da Liga não conseguiu, naturalmente, chegar aos seus objetivos, né? Porque perdeu o jogo 49-36. Jogar nessas condições fica difícil. Teresina tem várias opções de ginásio. Infelizmente, o basquetebol nunca usou tudo nessa situação. Rodada na SEMEL não pode porque tem rodada de futsal. Quer dizer, não tem um calendário fixo. Quer dizer, seja meu time, seja o Itacó, seja o Ífipo, o Cosmo, que pegar um jogo desse, sério, pegando dois quartos de sol quente na cara, sem ter a visão do ar, foi muito prejudicial. Eu estava falando, todos os meus alunos estavam lá fora, falando, vamos jogar dois quartos daquele jeito, certo? Vamos prejudicar, vamos sim, mas tudo bem. Mas é um time que eu não posso exigir muito, que é um time que só tem um ano de basquetebol. Bem, vamos ficando por aqui com os melhores momentos do Campeonato Adulto Masculino de Basquetebol, temporada 2015. A sua TV Assembleia com as emoções do basquetebol masculino adulto para você.